Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Pergunte pra você, por que você não usa o Divine Blessing pra encher sua vida quando não tem mais flash, que é a pedido do canal Wellington Rock? Amiga, porque ele não tinha no Cheat Engine, velho. Infelizmente, não deu pra pegar, aí fodeu. Mandropônico do Tiago Pedra, você já escutou o Hatebreed ou Pantera? Se escutou, gostou o apelido do GD, eu não curto nenhum dos dois. Pantera é aquela coisa, uma música ou outra, as mais conceituadas, né, Cowboys Fronel, e assim vai. Mandropônico do Arriano, aquele que não quer zerar o Zelda Pira do Gabriel, mandropônico do Leonardo Dias, qual as configurações do seu PC? Aqui na descrição do canal tem todas as especificações do meu computador, é mega, mandropônico do Caio Shin. Caio Shin, você quer me mamar, mas tá com vergonha, filho da puta, mandropônico do Wesker, não sabe ler mais não, filho? Eu perguntei se você tá na jornada 7 ou 8 do Dark Souls 3, porque jornada 8 é que é o Dark Souls 3, o Ninguém Mais 7. Eu tô na 7, filho, eu tô na 8 mesmo, é mega, mandropônico do Redness. Tem alguma chance de você fazer a saga do Dark Souls 3, o Ninguém Mais 7? Não, véi. Essa aí não tem, mas não tem mesmo. Aí eu quero pedir pra sofrer, porque o cara é um imbecil, véi. Então eu vou dar com essa merda aqui, vamos pro ato 3, vamos pra doideira. Isso mesmo, já tô no... Primeiro já foi, ato 3. E é isso lá, vamos embora. Então, eu tentei jogar o bagulho, mas foi pesado, véi. Vamos fazer as dublagens aqui do amor, né. Tentei de fazer a do joga-tec, mas tá difícil, pô, de achar alguém. Opa, amigo. Vamos começar com a... Com a machine gun, filho. O bagulho aqui tá sinistro, hein. Deixa eu só ver aqui como é que tá o sistema, hein. É, amigo, esse acampamento aqui tá... Bobonicado. Fica tranquilo, hein. Fica tranquilo que aqui... Aqui quem tá mandando sou eu, hein. Aqui quem manda nessa porra sou eu, rapaz. Rapaz, por que o caba não morreu? Eu não entendi, não. Rapaz, aquele cara ali morre e nem infarta. É isso mesmo, ué, que eu tô percebendo? Fica tranquilo. Fica tranquilo, hein. Sai daí. O caba aqui tá com um facão, viado. O caba aqui tá com um facão, caralho. Opa, a munição tá aqui. É isso mesmo, é. Munição tá aqui, amigo. Munição tá aqui. E o foda é que eu não posso usar outra arma não, né, velho. Só posso usar a minha. É, amigo. Eu posso trocar aqui a hora que eu quiser. Eu posso usar a arma da amizade, velho. Fica tranquilo que aqui a gente tá na China, viado. Pronto. Primeiro... 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 Primeiro naipo já aconteceu, hein. Fudeu, tamo sem bala, velho. Só tem uma bala aqui. Agora vamos ter que usar a porra do facão, hein. Sobrevivência na selva, Megan. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, velho. Beleza, filha. Capeta, eu errei o botão. Só aqui, ó. No automatic, baby. É, não tem bala mesmo? Onde é que tem bala nessa buçanha? Não tem bala nessa porra não. Foda-se, né. Vamos na doideira aqui, ó. É isso aí, filho. Agora o... Agora o... O Zé Gordinho ali é babonicado, meu irmão. Ele não brinca esse vício, não. Isso. Maravilhoso. Fudeu. Os caras... Os caras querem me pegar aqui, velho. Caralho, tá vendo aí? O cara tem que guardar a bala pro Godo, filho da puta, velho. Vamos matar aquele cara ali de AK? Pronto. A vida... A vida aqui é mais simples agora, velho. Eu só queria poder pegar essa arma aqui que ia ser do caralho, velho. E aí? Tem brocanão? Pronto. Me li no me li. O papai... O papai é doido, hein. E aí, filho? Tu vai vir pra cá? Ô, filho... Pronto. Vai, vai. Acorda, galera, aqui. Vamos evitar que a galera use armas de fogo aqui, hein. Pô, filho da puta não quer morrer, não, pai. Filho da puta não quer... Meu irmão, aqui tá complicado porque eu só tenho a peste de uma bala, velho. Pronto. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui tá Splendor, hein. Pronto. Melhor que isso, só doido. Vou ter que pegar aquele Godo ali, velho. Deixa o Godo passar que eu vou dar um tiro nele, velho. Fudeu. Tomei no cu. Relaxa aí, relaxa aí, hein. O Godo, o Godo, ele tá por aqui, pô. Ele tá de putaria, velho. Foda, porque o cara vai pro... O cara vai pro personagem, ele não volta, porra. Tá vendo aí? Ele se engancha na parede, ele não sabe ir reto e voltar reto, não. Filha da puta. Vamos lá, vamos lá. Quebra o bagulho aqui. Esse cara aqui, você é o arrombado. Vamos pela selva. Vamos pela selva, hein. Fudeu. É isso aí, o Godo tá aqui, ó. Tem bala maranhão, viado. Tem bala maranhão. Tem bala maranhão. Vamos pelo menos pegar o Godo aqui, ó. Fudeu. O Godo me vai me pegar. O Godo vai me pegar. O Godo é foda, porra. O Godo corre virado da peste, meu irmão. Cadê a bala que tem aqui, velho? A bala sumiu, porra. Tem bala maranhão, velho. Tem bala maranhão. Corre, 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 filho. Corre, filho. Dá o D.B. no Godo. É, amiga. Agora pode vir Godo, pode vir a Bobônica. Sou bom, eu sou bom, hein. Agora, agora eu não tenho mais bala, não. Gastei, foi tudo. Essa aí é a galera do acampamento de verão, né. Os caras aqui, é... O acampamento dos caras é doideira mesmo, né, filho? Pronto. Os cabos aqui já se fuderam comigo já, hein. Fudeu. Pô, por que os caras não morreram, velho? Tem que deixar aqui, ó. Na manha, que o cara... O cara vem... E já leva! Tranquilo, tranquilo, hein. Tranquilo. Tranquilo. Aqui é só... Aqui é chacina, hein. Centro-Oeste, hein. Relaxar, relaxar, filho. Relaxar, amigo. Relaxar, amigo. Maroteou, hein. Maroteou, satanizou. Aqui o procedimento é easy. Porra, ele não consegue voltar, velho. Isso, filho. O negócio aqui é doideira mesmo. Sai de meio da porta. Vou valorar todo mundo aqui. Porque o sistema aqui é louco, velho. Pega esse corno aqui logo. Pra acabar com o sofrimento desse viado. Foda, né, velho? Não, tem que ser primeiro o rapaz da metralhadora. Depois que ele morre... Depois que ele... Depois que o rapaz da metralhadora morrer... A gente brinca de qualquer coisa. Por que ele não tá batendo no cara? Ô, cara... Como é que o cara rodeou ali que eu não entendi? É foda, velho. Todo mundo vem pra cá. Porque o cara bugou, o cara bugou, viado. Ele não me vê, não. O cara não me vê, não. Filho da puta me vê ali depois. Depois de duas horas. Tem que pegar aquele cara na hora da ronda, velho. Na hora que ele for fazer a ronda... A gente vai pegar ele, hein. Pronto. Pode vir 10. Puta que pariu. Eu faço um bagulho... Insano, velho. Mas não vai, pô. Não vai porque eu... O jogo não quer que vá, tá ligado? Caralho, não vai. Eu meto a faca na babônica. Eu não consigo pegar bala, velho. Eu não consigo pegar bala nessa bosta, não. Foda, velho. Quem vem mais? Pô, é foda. Ninguém vem pra cá, não, pô. É foda. Não dá pra nocautear todo mundo e sair do caralho aqui, não. Pronto. Vamos ficar só aqui, ó. Vamos ficar só doido aqui, velho. Vamos só chamar os caras, velho. Só chamar a galera, velho. Se a galera aqui tá... Tá hostil, hein. A galera aqui já tá ligada que o pai tá sinistro, hein. Fudeu. E aqui eu já tô ligado... O golpe da... Da safadeza, hein. Aqui, ó. Aqui é triple kill, caralho. Não vem não, não vem não. Isso, maravilhoso, hein. O cara bota a cara aqui e volta. Porra, na hora que eu vou pro lado, o cara dá um tiro, pô. Isso é mentira do caralho. Puta merda, meu cara. Nunca veio pra cá. Agora começou a vir. Pronto. Agora é só zoeirar, filho. Rapaz! Isso, entra aqui. Espera, galera. Espera, galera. Espera. Puta merda. Aquele cara veio de onde que não existia. Aquele cara antigamente aqui. Foda-se, véi. Isso. Já tamo... Já tamo um passo à frente aqui da galera, hein. Não dá, pô. Não dá. Porque o foda é essa janela aí. Essa janela que é a peste, véi. Isso, amigo. Isso, amigo. Isso, amigo. Ninguém vem pra cá. Isso. Os caras tão começando a vir aqui já, hein. Aqui é assassina, caralho. Aqui é loucura. Isso, ninguém viu. Ninguém... Ninguém tá me vendo, meu irmão. Eu tô louco aqui. Eu tô do caralho. Agora tem um rapaz ali que tá com a porra de uma arma que ele tá pesado, meu irmão. O clima ali não tá muito bonito pra mim, não, véi. Isso. Isso, amigo. Só falta aquele cara ali, véi. Só falta aquele cara ali, véi. Acabou. É isso, véi. O jogo é esse, porra. Aqui é o James. Terminei de arrancar as ervas de linha no jardim. Como vão as coisas no quintal? Aqui é o Hank. Fiquei sem combustível. Para os cortadores de grama. Estou no posto de gasolina entre a rua 24 e 25. Vem cá. Podemos te dar uma carona de volta. Omega. Passamos de fase, né? Porque, caralho, os cabas estavam pesados aqui. O clima. Olha, ganhamos a arma do Rambo agora. E aí? Olha esse babaca gordo. Não, achei que ele era um pouco parecido com o Daniels. Bom, agora não, talvez não, hein? Não consegui evitar. Um dia desses, vou mostrar esse porco gordo quem é o verdadeiro chefe. Chefe, aumente isso aí. Tranquilo, filho. Vamos lá conversar com o cara aqui. O cara aqui está bolado, hein? Hum... Parece que encontramos informações valiosas. Devíamos contar isso ao coronel o mais rápido possível. Mas não sei bem o que fazer com os prisioneiros. Talvez devêssemos deixar o Barnes fazer o que quiser com eles. A corrida de volta para o campamento seria bem mais fácil. Suspira. Agora vai, vai pesar, hein? Não vai pesar, bicho. Cês viram a notícia no canal 6 ontem à noite? Parece que agora somos famosos. Sei. Parece que tivemos os nossos 5 minutos de fama. Acho que... Está mais para 2 minutos. Pô, eu nem vi. O que foi que disseram? Acho que pode ligar para a estação televisiva pedindo alguma cópia. Eu pagaria bem para ver isso. Por que não aproveita e liga para a polícia se entrega? Pô, esqueci a voz desse cara, velho. Talvez seja uma boa ideia. Muito boa. Tenho a certeza que vão fazer outra reportagem sobre nós em breve. Acho que não. Nós teríamos que matar mais pessoas primeiro. Porra, é muito bicho para o cara entender, amiga. Eles têm razão. Não sei o que poderíamos fazer quanto a isso. Não podemos sair e matar pessoas eleitoramente, não é? Acho que tem uma ideia. Comprei uma coisa de uns caras na rua 188, noroeste, há uns dias. Parece que eles tinham droga escondida no barracão ali perto. Porra, é foda, foda-se, velho. Porra, quase para o cara entender assim é pesado. Pronto, é isso mesmo. Vou para onde? Aqui já foi, né? Aqui já não tem muita coisa que se fazer. Tem a galera aqui, tem a galera do mal. Falo com quem aqui? Não falo com ninguém porque não tem seta apontando para onde é que eu tenho que ir, velho. Será que é só entrar no carro e ir embora? Provavelmente. É isso mesmo. Into the Pit. O foda é que, tipo, quando é um diálogo tranquilo, é massa, né, velho? Kini Punches, Noé Punches, Sol and Guns. Two Mesh and Guns. Maravilha, velho. Vamos a máscara do urso aqui, né, filho? A máscara do urso... É a máscara do amor e da sinceridade. Primeira fase, Clear Red, baby. Qual o Gordinho? O Gordinho tá zoeiro, rapaz. O Gordinho é babônico, hein, que isso? Acabou. O que você leva aqui é light, pô? Isso aqui é tranquilidade. Opa. Então era só isso, é? Você ouviu isso? O quê? Parece que alguém está naquele quarto ali. Eu já verifiquei. Não tem ninguém ali. Vamos lá. Oh, baby. Aquele quarto ali não existe quarto não, filho. É, velho. Por aqui tem... Tem as bagaceiras de aviso. Opa. Tem cachorro aqui, viado. Fica tranquilo, hein. Fica tranquilo, hein. Fica tranquilo que aqui... Que aqui o pai tá bem. Aqui é bala virada na peste, velho. Pronto. Esse mapa aqui, depois que a gente pega... As armas do amor... Fica light, pô, hein. Como é que a gente carrega essa merda aqui? Pronto. Acabou. Já limpou uma putaria. Será que vai ter outro lugar pra gente ir? É isso mesmo. Tem outro lugar pra gente ir. Tem que vir por aqui. Isso é uma porra mesmo. O importante é que a gente tá... Opa. O importante é que a gente tá economizando bala pra caralho. Porra, economizando... Eu tava economizando bala, né, velho. Até fazer merda sem querer. Porra. Eu queria só matar esse cara aqui, porra. Eu fiz um vendaval do... Caralho, o gordinho já vem bolado, meu irmão. O gordinho é foda. É o Sanduba Boy. Ô, amigo. O cachorro quase fora do esquema aqui, hein. Pronto. O cachorro já tá... Tá morto, hein. O importante é matar os cachorros logo, velho. Depois que falta o cachorro, amigo. Já foi. Arromba aquele cara ali que tá de metalhadora também. Pega aquele cara também na... Na mãe, hein. Fudeu. Acabou a bala. Acabou pros otários. Eita, cachorro. Tem que se ligar na rotação. A rotação aqui, ó. É felicidade, ó. Tiro em um. Tiro no outro. Rotaciona o careca... E bota barro fudeneira ali, ó. Tiro no... Não pega no cara, velho. Aquele careca ali, ele é imune a... A meus tiros, porra. Tem que dar bala aqui, ó. Tem um escopeta aqui dando sobo, amigo. E ele só ateu assim, porra. Estilo... Estilo marginal mesmo, né, velho. Porra, que foda que eu não consigo ver mais. Não consigo ver além do... Do horizonte daqui, não, velho. Pronto, amigo. Ganhamos. É isso mesmo? Será que eu tenho que voltar pra onde tá... De onde eu vim, ou daqui já tá... Tamo zoeiro, é? Tem que voltar pro carro. Pô, amigo. Dua missãozinha light, hein? Sussa light, filho. Sussa fleixens. Vamos atirar. Vamos meter bala aqui até o caminho, velho. Volta pro carro, amigo. Ah? Aquela trilha sonora que é... Melo. Ah, amigo, agora tamo com o detetive da paixão. Quem é? É a polícia. Abra a porta. Só um segundo. Tenho que me vestir. Tá uma vestimenta da porra, velho. Tô achando que ela pegou uma pistola aí na manha. E o detetive já tá como? Já tá lá, velho. Zoeiro. Como é que você entrou aqui? A porta não estava trancada. Entrei sozinho. Espero que não se importe. Bom, o que você quer? Procure um tal de... S. Davis. Este é o seu último endereço conhecido. Bom, como pode ver, ele não está aqui. Não sei onde ele está. Ele não mora mais aqui. Posso ajudar-lhe alguma coisa a mais? Pode pedir para ele contatar a polícia de Mayan da próxima vez que vir. Você é irmã dele, não é? Dá para perceber que ficou com melhores gêmeos. Você é muito bonita. Você não precisa de mais nada. Gostaria que eu fosse embora. Vamos embora, amigo. Vamos embora que ela... Ela expulsou a gente. O cara queria era... Tacar o peru, amiga. A conversa era essa. Você é bonita. Bonita um caralho. E com ele não tem conversa, não, pô. A conversa dele é doideira. Ele já quer comer cu. Vamos para a praia, filho. Tacar, porra. O detetive está zoeiro. Vou pegar o facão mesmo. Tanto que eu vou brincar aqui. Isso aí. Tem que ficar atrás de poteio, né, velho? Fica tranquilo, hein? Fica tranquilo que aqui... Porra, velho. Aqui está pesado. Aqui o clima... Aqui o clima está ruim, hein? Facão para cá, filho. Facão para cá, filho. Deixa... Deixa que o zon me brinca de facão. Fica tranquilo. Pô, badapete. Antigamente estava mais fácil, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Rapaz, eu não entendi. Porque o amigo dele não morre, né? Fica tranquilo aqui, amigo. Fica lá, tia merda. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Rapaz, os caras vêm doido aqui, rapaz. Não estou nem me vendo mais aqui, velho. Relaxa, relaxa. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo que aqui... O sistema aqui é light, hein? Eu quero pegar... Eu quero botar para arrumar naquele careca ali, velho. Caralho, vacilei, pô. Demorei demais, demorei demais. Aqui, essa fada aqui está... Está zoeira de jogar, velho. Fica tranquilo. Você é um imbecil, hein? Porra, velho. Aqui está difícil. Aqui está difícil mesmo, velho. Aqui está complicado porque os caras estão na cocó, caralho. Quem é o próximo? Tem bronca não, hein? Aqui é só pensar, caralho. Aqui é só pensar. Volta, amigo. Quem é o próximo aqui? Quem quer brincar de putaria? Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Ganhamos da galera aqui. O bagulho aqui está pesado. Agora o foda aqui que é... Muita informação, muita coisa na tela. Fica tranquilo. Ele quer um tiro... Ah, não. Ali os caras estão... Os caras ali estão zoeiros, pô. Vou ficar só dando hit e kill, velho. Ainda não, pô. Os caras aqui estão... Estão prevendo meus movimentos, pô. Caralho. Foda que eu não tenho... Eu não tenho visão da tela inteira, velho. Não, tem que ficar aqui, ó. Chamar a galera para cá, velho. O fight tem que ser aqui, ó. Agora o gold. A gente tem que foder o gold primeiro, pô. Não, é isso aqui mesmo, ó. O fight é ali, ó. E o gold não morre, não, pô. O gold mete bala para caralho. O gold e o gold está pouco se fudendo para o universo. Isso mesmo, é para se foder, pô. Caralho, aqui está pesado. O clima aqui está... Está hostilidade, hein. Está hostilidade, hostilidade pura. Pronto, o gold se fodeu, velho. Ei, filha da puta, rapaz. Eu tenho que foder logo o gold, velho. Tem que arrumar logo o gold, pô. O gold tem que ser o primeiro a se foder aqui nessa... Nessa brincadeira. Pronto, está tranquilo, hein. Está tranquilo, hein. O foda, o foda é esse, velho. O foda é que eu me empolgo querendo matar o gordo aqui, pô. Rapaz, ele arrudeu, meu irmão. O gordo, filha da puta astuto, rapaz. Fica tranquilo, hein, que eu estou pegando o naipe ainda, velho. Quem mais, quem mais, quem mais? Estou achando que aqui já estou light, hein. Estou light uma porra. Porra, não acredito, velho. Que trama do caralho de vida aqui nesse lugar. Porra! Rapaz, é foda, né, velho. É para mirar no gordo, pô. Ele não mira no gordo, pô. Ele não quer mirar no gordo, velho. O gordo caiu, caralho. O gordo caiu. Depois que o gordo cai, o resto é sucessagem. Não pode, não pode. O gordo tem que cair. O gordo tem que cair logo, o gordo tem que cair logo, velho. Manda para cá, amigo. Manda para cá. Quer brincar comigo aí? Tu quer brincar comigo aí do escopeta ou é corno? Ó, com ali já com ali e caiu, hein. Meu amigo, eu pensei que o gordo ia me seguir de novo, porque esse gordo está capete, velho. Meu amigo, eu vou para onde, filho? Esse jeito aqui está babonicado. Caralho, aqui é a sala do vidrinho, amiga. É isso mesmo. O gordo vem para cá. Quando aquele rapaz aparecer ali... Vamos embora, vamos embora. Puta que pariu, velho. Já peguei... Peguei o naipe aqui, ó. O cara dá só um tiro, velho. Double kill, amigo. Double kill, caralho. Quem vem mais? Who else? Cachorro, cachorro vem, pô. Cachorro é filha da puta. Porra, essa foi na... Na cagada absurda do amor, amigo. Vai para onde, cachorro? Caralho, velho. Filha da... Porra, meu irmão. Tem que ser ligeiro aqui, velho. Ele não consegue dar um tiro de repetição pesado, velho. Fica tranquilo, hein? Fica tranquilo, hein? Puta que pariu, pô. Não dá não, pô. O foda é que quando chega o gordo... O gordo, quando chega, ele chega botando para foder no universo, velho. Pronto, só tem uma bala aqui, velho. Uma bala de um lado e um cachorro do outro, hein? Vou gastar, vou gastar essas balas tudinho. Daqui a pouco vai chegar o boss aqui, velho. Quando o boss chegar, vai foder meu mundo aqui, hein? É, amigo. Está complicado aqui. Cadê a... Cadê a pôr da pistola, meu irmão? Foda! Aqui está difícil, velho! Pô, está pesado. Está pesado, velho. É, amigos. Eu vou deixando eu jogar a tiniã por aqui, porque a gente vai passar o ano aqui, né, velho? Já... Eu aí distendi pra caralho. Por quê, filho? Está pesado. Não tem... Não tem naipe aqui ainda, velho. Está ligado? Eu tenho que pensar. Eu tenho que morrer muito ainda, por mais que eu já morri. Ó, se liga aí, hein? Foda que ele ainda fica alocado do último cara, velho. Fudeu. É pesado. O clima aqui é mais difícil. Então, amigos, vou deixar o vídeo por aqui. Aquele velho, aquele velho abraço pra não ficar duas horas de vídeo aqui nessa porra desse mapa, né? Fui! Porra, é foda o cara decorar a voz de quatro putos pra dublar, aí complica. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Bom, essa última fase teve que ficar pra depois, se não o pai ia passar a semana aqui. Fodam-se.